Olá, meus amigos do canal! Aqui é o Tony Ventura. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal agora, clica lá em inscrever, clica no sininho e clica no curtir vídeo, se você gostou do vídeo, no final do vídeo ou no meio do vídeo. E comente também pra gente ter... Aí eu respondo todos os comentários, pra gente ter aí um relacionamento melhor e você receber todos os vídeos com as tecnologias mais surpreendentes daqui pra frente no seu computador ou no seu celular. E eu vou falar hoje sobre... Sobre, sobre, sobre... Tchana! Neo Smart Pen, a caneta inteligente e o caderno inteligente também. Custa 129 dólares a caneta, tá? Ela é 100% perfeita. Tudo que você escrever nesse caderno ou no caderno compatível com a caneta, 100% das coisas, sem erro nenhum, sem delay, sem atraso nenhum, vai aparecer no seu celular ou no seu computador. Só começar a escrever. Ele reconhece a página que você tá escrevendo já e reconhece o que já tava escrito na página também e clicando nessa cartinha, tá vendo uma cartinha aqui? Você clica na cartinha no papel, ele já abre um e-mail no seu celular, você já manda, já gera o PDF, já manda o PDF na hora pra pessoa. Você também pode mandar por WhatsApp na mesma hora tudo que você tá escrevendo. Então imagina só, eu já vou explicar a caneta, imagina só você num evento, num curso, anotando tudo, você vai ter duas cópias. Uma cópia no livro e uma cópia aqui no caderno e uma cópia no seu celular, em PDF, em WhatsApp, no e-mail, onde você quiser. Então você vai ter sempre duas cópias, uma manual e outra digital. Isso é muito bacana. A caneta é bacana, já vem com dois tintês, negócio de tinta pra carregar a caneta se precisar. E ela tem uma câmera 1080p do lado da ponta da caneta. Não sei se tá conseguindo enxergar. Aqui embaixo tem uma câmera 1080p, tá bom? E aí, são 127 dólares a caneta e os cadernos têm que ser compatíveis também. Então, tem caderno de 1 dólar, grandes, e tem caderno de 15 dólares, depende do material, se é capinha de couro, coisas assim que eu acho besteira. Mas você compra cadernos pequenos, grandes, o tamanho de um caderno de colégio, por exemplo, escreve no caderno e geralmente custa de 1 a 15 dólares, barato, e você escreve. O caderno tem que ser compatível com a caneta da mesma marca, Neo Smart Pen, muito bacana. E olha que legal, quando você fecha a caneta, automaticamente ela desliga. Aqui na ponta, ele é carregável por USB, você coloca o USBzinho aqui, coloca na tomada direta, a caneta carrega em torno de 1 hora pra carregar, e a bateria dela dura por dias e dias aí, você pode usar, é tranquilo pra você. E é isso, Neo Smart Pen. Como é que você usaria essa caneta no seu dia a dia? Curso e evento dá pra usar muito. Faculdade, trabalho, reunião, tem gente que não gosta de usar celular pra tomar nota de coisa. Então você vai pra reunião, a sua empresa, anota no caderno com essa caneta, Neo Smart Pen, compra. Eu comprei na loja Beta, que é uma loja muito bacana, B8TA.com, B8TA.com Beta, que é um conceito bem diferente, que vende muita coisa inovadora lá. Dá uma olhada depois. Então na reunião da sua empresa, se inscreve aqui e já vai direto pro seu celular, manda por e-mail, manda por WhatsApp, pra você mesmo, naquela dica que eu dei do grupo de uma pessoa só. E você usa pro seu dia a dia. Eu adoro, existem cadernos pequenos ou grandes, você escolhe, e vale muito a pena, é muito prático pro nosso dia a dia. Neo Smart Pen, a caneta inteligente, que não erra nada, 100% perfeita. Eu já comprei a minha, espero que você compre a sua também, comenta aqui suas dúvidas. Não compre caneta de outra marca que essa, tem outras marcas que não são tão boas, e essa aqui, na minha opinião, é a melhor que tem. Compre essa aqui, compra sempre a melhor, opte por qualidade na tecnologia, tá bom? Lembre-se de curtir o vídeo, se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho, pra você receber todos os vídeos meus, e até a próxima tecnologia. Beijo pra você, Neo Smart Pen, vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho